Oi, 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 oi Tudo bem? Hoje eu vou tirar as sua energias negativa Tira, 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 tira Todas as coisas ruins Que estão ao seu redor Pra deixar você calmo Que você tenha Uma semana maravilhosa Eu voltei a fazer lives Lá naquele aplicativo Inclusive eu comecei a fazer lives Na Twitch também De Wild Rift Então Apareceu aí Hoje eu visito as lives Testes, né? Pra que eu faço pelo iPad Uso computador, mas faço pelo iPad, né? Porque você sabe, né? Que o meu computador é uma bomba Daí eu tava dando Tava ajeitando Tava que dar umas travadinhas, né? Aí eu já fiz duas lives Testes pra uma Mas enfim Deixe seu like Por favor, se inscreve no canal E eu espero você também Lá no meu Instagram E todas as coisas que estão ali na descrição Então vamos lá Vamos lá Hoje Hoje Nada vai impedir você de ter aquela ótima noite de sono Tá bom? Nada Sabe por quê? Porque eu vou tirar todas as coisas ruins Então vamos começar pelo que vocês mais pedem Pra eu tirar Ok Então Bora, 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 bora E a minha barriga vai ficar fazendo uns barulhinhos aí, tá? Porque eu acabei de comer Olha só Tirando toda essa ansiedade Você não precisa dela Não, 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 não Tudo bem Ansiedade Antes de apresentar um trabalho Antes de fazer uma coisa nova Antes de conhecer alguma pessoa nova Ansiedade Quando você quer fazer alguma coisa Que você esperava muito Mas ansiedade no dia a dia Sentir ela normalmente Não é normal Se você sentir isso Procure um médico Tira toda essa ansiedade Que impede você De fazer as suas coisas Que impede você de dormir Que deixa você com muito frio na barriga Que faz o seu corpo tremer Que faz você suar Não Tira Tira, tira, tira Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa Shhh Joga fora Pega, 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 pega Joga fora Pega, 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 pega Já vai bem longe, 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 longe Agora vamos tirar essa autoestima baixa Não, 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 não Autoestima baixa Autoestima baixa Você Tão lindo como é Não Sai fora 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 A autoestima baixa Passa 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 A primeira coisa que você tem que fazer pra você ter uma autoestima melhor é não se comparar com os outros Porque como é que você vai se comparar com uma pessoa que é totalmente diferente de você Não tem Você nasceu desse jeito E é desse jeito que o seu corpo funciona É com esse braço É com essa barriga É com esse peito Porque os teus órgãos estão ali E foi desse jeito que o teu corpo foi projetado pra suportar os seus órgãos Ele está perfeito E funcionando do jeito que tem que funcionar Resta só você cuidar dele Tirando todo Tudo isso que deixa você achando feio Achando que você não é inteligente Não, não, não Tick, 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 tick Tick, 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 tick Não, 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 não Não, aqui não Aqui no canal do Donatello Não existe Não existe Agora vou tirar Vamos tirar essa impressão De um vídeo recente Eu falei pra vocês, né E eu li todos os comentários daquele vídeo E é óbvio que eu chorei lendo aqueles comentários Que vocês Escreveram coisas boas pra mim E Então agora vamos tirar a sua depressão Tá? Por favor, procure ajudar a médica Eu não teria melhorado Se eu não estivesse fazendo terapia E se eu não estivesse tomando medicamentos Ok? Tem vezes que só terapia não ajuda Tem vezes que medicamentos são importantes E você Não vai chegar tomando Um faixa preta, tá? Eu não tomo remédio faixa preta Tem gente que tem medo disso Tem medo de ficar dependente, tá? Os médicos sabem o que fazem, tá, gente? Eu estou tomando faixa vermelha Então não se preocupe com esse tipo de coisa Se você precisar de uma faixa preta, tá tudo bem São níveis e níveis e níveis E níveis de pessoas e pessoas e pessoas E pessoas, tá? Você não precisa se preocupar com isso Você só tem que seguir a orientação médica Vamos tirar toda essa sua tristeza Toda essa depressão Que tá deixando você pra baixo Tá deixando você na sua cama Eu tenho como falar desse assunto Eu tenho propriedade pra falar do assunto Quando a gente tá na cama Sem vontade de nada A gente vê o mundo de outra forma Só que quando você melhora Igual eu tô agora Você vê o mundo também de outra forma Na forma que você não conseguia ver antes E eu sempre entendi Que ia passar Mesmo que eu estava super mal Eu sempre entendi que ia passar E por favor, entenda isso Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim passar E agora eu estou tirando toda essa negatividade Todos esses pensamentos que fazem você voltar A ter a sua depressão Fazem você voltar a ter Aqueles momentos muito tristes Que você odeia Que causam as suas crises Tira, tira todos esses pensamentos E imagine que todos esses pensamentos Estão saindo quando eu estou puxando Estou indo bem pra longe de você E bem pra longe daqui Bem longe Bem, 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 bem Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Sai tristeza Sai Depressão Sai Crises De ansiedade Crises de pânico, 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 pânico Não dá mais presente na sua vida A crise de ansiedade A ansiedade não está mais presente na sua vida e essa fase vai passar E como sempre você vai aprender com ela Como em todas as outras situações da sua vida Porra, são ruins, você aprendeu alguma coisa Agora, vamos tirar o que? Deixa eu lembrar o que vocês pedem para eu tirar Quando vocês me pediam na live Vocês pedem para eu tirar a preguiça Vamos tirar essa preguiça, essa procrastinação Não, não faz isso Olha os sonhos que você tem Vamos atrás Nossa, você vai chorar, você vai ficar tão feliz Quando você realizar eles Então, olha, vamos tirar essa preguiça Tirar toda essa procrastinação Vai lá fazer o trabalho na escola Agora não, né? Porque agora é hora de descansar, hora de dormir Mas vai lá fazer o trabalho na escola Vai lá fazer o trabalho na faculdade Quando a gente termina, a gente percebe que não era tão difícil assim, tá? Vai lá, completa Tô tirando toda essa preguiça Tô tirando toda essa procrastinação Que você não precisa, você não gosta E eu também tô com só E eu ainda tenho que fazer o live E eu ainda tenho que fazer o live Vamos lá, vamos tirar Sai 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 Sai, vamos tirar o estresse Vamos tirar todo esse estresse Joga fora Bem, bem longe Eu vou tirar também o meu estresse Porque eu acabei de passar uma situação estressante aqui com uma pessoa na minha casa Que eu tô um pouco irritado, um pouco estressado Eu hoje também tinha umas situações com o YouTube Pra quem me segue no Instagram, soube que eu postei lá Então, ó, vou tirar também o meu estresse Porque quando eu fico estressado e fico com raiva Eu acho que é o sentimento, assim, que eu menos gosto de sentir, sabe? O sentimento que eu menos gosto de sentir é o estresse, assim, a raiva Fica irritado Porque me dá uma coisa aqui, sabe? Que eu preciso extravasar, preciso colocar pra fora Mas a gente quase nunca consegue fazer isso Meu Deus, que modo chato A gente quase nunca consegue fazer isso Porque é muito ruim botar a raiva pra fora Porque quando você botar a raiva pra fora Você precisa gritar, você precisa bater alguma coisa E a gente não pode fazer isso sempre Sabe? Então, tipo, fica esse sentimento aqui no meu peito Que é muito chato, então Estresse não é bom Não você estresse Evite situações de estresse Porque elas fazem muito mal pra saúde Então vamos tirar tudo, 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 tudo o estresse O seu e o meu, ó Joga fora Tira, tira, tira Joga fora Tira, tira, tira Joga fora A respiração ajuda muito quando tá estressado também Então, respire quando você estiver estressado Respire Respire, respire, respire Respire E vamos tirando todo o estresse Todo o estresse Tudo o que deixa você irritado Puxa, 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 puxa Gira Puxa, tira Tchiu, tchiu Então, eu tirei o seu estresse Eu tirei a sua preguiça Tirei a sua procrastinação Tirei a sua depressão Tirei a sua tristeza Tirei seus pensamentos ruins Tirei a sua ansiedade E hoje você vai ter uma noite muito boa de som Você vai acordar descansado 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 Descansado, descansado Descansado, descansado E pronto para o que der e vier amanhã Beijos E tchau Estou aqui todos os dias Esperando você